Fala meu povo! Eita porra, como tá suja a câmera! Fala meu povo! E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu me apresentar, porque recebi uma mensagem esses dias pra trás aí que o cara não sabia nem meu nome, tá? Eu sou o Guilherme. Sejam bem-vindos aqui ao canal Espanha na Moral. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje a gente vai falar num tema que é bem importante. Eu acho que é muito importante eu falar isso. Recentemente eu fiz algumas mentorias com algumas pessoas e a gente tocou muito nesse assunto, que é a maneira de se comportar na imigração. Então presta muita atenção, porque isso é de suma importância. Eu não estou suportando mais! Eu sou obrigado a falar. Bom gente, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui na cidade de Sueca. Hoje foi o dia de entregar as chaves do apartamento que foi vendido pra uma brasileira, né? Uma escrita lá do Brasil. Essa grande vitória, essa grande conquista ela teve que foi comprar um apartamento aqui na Espanha, né? É verdade. E o apartamento foi aquele primeiro apartamento que foi filmado aqui no canal. O apartamento tá de maravilha aqui na cidade de Sueca. Esse apartamento foi vendido a essa brasileira e ela tá super contente e eu tô mais contente ainda. uma satisfação esse trabalho nosso agora com isso, né? De encontrar o apartamento pra o inscrito. Então você que tá no Brasil e que pretende comprar um apartamento aqui, né? Existe esse serviço aqui no canal agora que é o Guilherme vai lá, busca, firma, faz todo o trabalho aí pra vocês verem, né? Temos uma página também que se chama www.pisosnamoral.com Nessa página você vai ter toda a instrução do trabalho que eu faço, né? Em busca do teu piso. Então vai lá, pisosnamoral.com Vocês vão achar a instrução e qual é o meu trabalho, o que eu faço, qual é o meu serviço prestado pra vocês que pretendem comprar uma casa aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu tô de touca, cara. Já começou a esfriar um pouquinho aqui. Eu adoro uma touquinha. Já deu pra notar, né? Eu tenho muitos vídeos que tem eu usando essa touca na cabeça. Porra, pelo amor... Vamos lá, gente, ó. Eu sempre comento nas minhas mentorias sobre essa questão, né? Essa questão de como se comportar em uma imigração, em uma fila de imigração, né? O comportamento da nossa chegada aqui na Espanha, né? Saindo lá do Brasil e chegando aqui a gente já tem que ter um comportamento totalmente diferente. O porquê? Porque esse comportamento, a roupa que tu veste, a maneira que tu fica ali no aeroporto, isso pode complicar um pouco a tua vida também, tá? Então, presta muita atenção. Eu sempre comento o seguinte, que a gente tem que vir pra cá chamando menos atenção que puder. Tem pessoas do Brasil que estão vindo pra cá, uma primeira vez, não tem documentação nem nada, vem ali, ah, eu vou como turista e tal, vem todo colorido. Acabou de passar a polícia. Eita, caraca. E aí, olhando. Cara, eu falo isso porque tem muita gente que vem do Brasil, sabe? Que vem pra cá todo colorido. O pessoal vem vestido, parece uma barraca de fogo, sabe? A gente sabe que imigração é uma coisa muito séria, a gente tem que passar ali bem vestido, saber falar, saber se comportar. E muita gente, muita gente volta hoje, é deportado por não ter um bom comportamento ali, sabe? E por gostar tanto de chamar atenção, sabe? As pessoas dentro do avião fazem amizade, né? Com outras pessoas que vêm ali junto. E criam amizade ali de 10 horas de voo daí pra cá. E quando chegam aqui, vão pra fila junto. E na fila ali, cara, a gente fica dando risada, dando gargalhada, sabe? Chamando atenção. Presta atenção a uma coisa. O cônsul, a pessoa que vai te entrevistar, quando você chega ali, que você entra na fila, eles estão aqui de cara, mas ele sempre faz assim. Sabe? Ele sempre olha. Presta atenção comigo a uma coisa. Quando a gente chega na fila de uma imigração, o cônsul, que é a pessoa que vai te entrevistar, ele sempre, ele tá olhando assim, ó. De lado. Por quê? Muitas das vezes, ele faz assim pra olhar e vê que ali tem dois, três, que é os palhaços que gostam de se destacar. Que tão dando risada alta, tal. Que tão todo, sabe? Camisetinha aberta, assim, tá? Todo tatuado. Todo sem estilo. E acaba que as pessoas não gostam desse tipo de comportamento. Muitas das vezes, não aceitam esses tipos de vestes. Mas, eu sei. Eu sei que não tem nada a ver. O que é que tem a ver? Uma K45. O que é que tem a ver? Que o cara, ele é o cônsul, é o cara que vai te entrevistar. E se ele não for com a tua cara, ele não te aprova. Isso é muito simples. É só dizer não e tá. Ele não tem que te dizer, te contestar e o porquê, o que, o aquilo. Aquilo não. Ele vai dizer, não, foi dessa vez e tchau. É simples. Então, a gente tem que fazer as coisas corretas. Vocês, homens, vocês acham que isso é maneira de se vestir para passar em uma imigração? Presta atenção. Pois é. É totalmente diferente de você se vestir assim. Presta atenção. Mulheres que pretendem imigrar para a Europa. Principalmente vocês que vêm sozinhas. Aqui na Espanha, eles têm uma certa coisa de dizer que a maioria das brasileiras que vêm para cá, vêm para se prostir. E vocês já sabem. Daí, a mulher vem para cá e vem com um tipo de roupa assim. Presta atenção. É totalmente de uma mulher que se veste assim. Nesses quatro anos de Espanha, eu já viajei bastante. Já passei por muitos aeroportos. Já passei por muitas imigrações. E eu venho estudando isso. Eu venho avaliando isso. Eu venho olhando isso. E eu sempre falo, cara, vai passar na imigração? É a primeira vez? Vai bem vestidinho? Vai bem comportado? Chegou na fila de imigração? Não fica conversando blá, 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 blá. Nem com a tua companheira. Tu fica blá, 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 chamando a atenção. Tá? Imagina que tu tá numa igreja. Ou imagina que tu tá no banco e tá ali aquela coisa. E o cara... Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Favou silêncio. Tá num notário, numa oficina de gestoria, não sei. E o pessoal fala silêncio. Eu sempre falo o seguinte, cara. É a primeira vez que tu vai passar por uma imigração? Vai bem vestidinho, velho. Vai com a roupinha assim, ó. Simples. Sabe? Sem boné. Sem muito ouro. Sem muita coisa. Eu sei que muita gente pensa. Ah, eu vou muito bonito pra tá fazendo foto e tal. Pra depois tirar um mondinho. Não, cara. Não. Isso só vai te complicar. Vem o mais simples possível. Básico. Vem com a tua esposa. A tua esposa básica. Sem muito peito. Sem muita bunda pra fora. Assim, demonstrando, sabe? Muita roupa muito colada. Vem com criança. Bota uma roupinha da Disney. Bota uma camisinha de criança. Vem criança vestido como criança. Sabe? Vem vestido como um homem. Não vem vestido como um menino. Passa pela tua imigração ali, ok. Olha pro cônsul, opa, tudo bem e tal. Saber se comportar. Saber falar. Saber vestir. Cara, o planejamento de mudar pra um país a outro, isso leva tempo, isso leva dinheiro, isso leva muito emocional pra simplesmente chegar ali em um minuto e se levar uma resposta de não. Não quer dizer que porque tu vai estar bem vestido, que tu vai estar bem educado, comportado, que teu visto vai ser aprovado. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso ajuda bastante. O comportamento sempre ajuda, entendeu? Não só passar por uma imigração, como muitas outras coisas. Vencer na vida, crescer num trabalho, manter um relacionamento, isso ajuda muito. Então é importante que você venha como tem que vir, entendeu? Ah, tem cara que vem pra cá com uma bermuda curtinha, uma meia, no meio da canela, com um tênis branco assim, sabe? Uma camiseta, vem todo soltão, pá, pá, pá. Parece que o cara já mora na Europa, parece que o cara já viajou 20 vezes pra Europa. É a primeira vez, entendeu? O cara chegou na fila, começa a dar risada. Pegando o telefone e falando em fila de imigração. O console assim, ah, esse aí gosta de aparecer, aí quando chegar aqui a gente já vai ver como é que vai ser. Entendeu? Acaba te dando um pé na bunda e tu volta pro Brasil. Então é importante. O primeiro passo, chegando aqui na Europa, é a imigração. E ali, cara, é onde tu vai ter que se comportar como um homem e como uma mulher. É verdade. Então é o seguinte, se você quer a minha dica, é essa. Seis homens, venham básico. Venham com a roupa assim, normal. Não venha com camisa vermelha. Não venha com boné na cabeça. Não venha cheia de ouro, cheia de anel. Tá? Porque até pra passar pelo raio-x isso atrapalha. Tem que tirar muita coisa. Então tem que evitar estar se segurando muito por ali. E chegar, passar, oi, tudo bom? Vim aqui de turista e passar, e tchau. Não venha como um papagaio. Não venha como uma barraca de fogo. Venha bonitinho. Bem vestido. Uma calça básica. Uma camisa básica. Ok. Vocês mulheres. Se vocês querem mostrar o peito, mostra depois. Porque tem muita mulher que quer chegar aqui. Ah, tá. Não. Isso, velho. É assunto teu. Mostra isso depois. Quer passar pela imigração é a primeira vez? Vem bem vestidinha, tá? Vem com uma camisinha assim. Vem com uma calça que não esteja tão exibindo o teu corpo. Porque tem muita mulher que vem coladona. Quer se mostrar, chamar atenção. Até na fila quer ser... Não. Pelo amor de Deus, velho. É a primeira vez? Vem bem comportado pra que tudo dê certo. Pra que tu passe de primeira. Pra que tu não tenha problemas nenhum. Vocês sabem por que eu tô falando isso? Porque eu já tive um problema na imigração. Eu quando vim pra Espanha, né? Primeira vez. Primeira e única vez que eu entrei aqui. Eu fui passar a linha. Tá tão temida essa linha, tá? Não foi por roupa não, tá? Foi por outro motivo. Só que a experiência, cara, é horrível, tá? Porque a gente vê tudo que a gente planejou. Tanto sonho que a gente fez. Tando ali um pelinho pra ir por água abaixo. Então, presta muita atenção, tá? Vale a pena arriscar tudo? Por simplesmente vir com um boné escondendo a cara. E eu consolear pra tu e não ir com a tua cara e te dizer não? Vale a pena arriscar tudo pra vir vestida como se fosse fazer um show de uma banda de forró. Mulheres que vem com roupa tão curta. Não, não vale não. Então, é importante que vocês saibam se comportar. Pra quem quer saber mais, pra quem quer se interar mais da coisa, né? Eu criei a mentoria do canal, tá? O telefone deve estar aparecendo aqui agora ou na descrição. Vocês podem chamar, tá? A gente agenda e bate um papo legal sobre o que é Espanha. Espanha de verdade, tá? Graças a Deus, essa mentoria tem sido um sucesso. Tem facilitado a vida de muitas pessoas que vêm pra cá. Graças a Deus, a gente é muito pequeno com isso. Tem ajudado bastante. E aqui é a nossa missão, é essa, né? É ajudar, é facilitar a vida das pessoas aqui fazendo as coisas correta, sabe? Sem passar por cima das leis da Espanha, sem tentar bugar nada. Fazendo as coisas bonitinhas como tem que ser feita. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá? Lembrando, dia 5 tem a inauguração da loja do canal Espanha na Moral. A gente tem também a nossa página do trabalho, do serviço de busca de piso aqui na Espanha. www. Vai aparecer na tela aí pra... Tá aparecendo na tela pra vocês aí agora o link da página, tá bom? Na descrição também tem todos os meus serviços. Espero que vocês tenham gostado. Essa questão de imigração leve muito a sério. Se comportem, se vistam bem, saibam falar, não tenham nervosismo. Porque lembrando, quando pisar aqui, essa é a coisa mais importante. É passar pela imigração. Porque senão, volta, tá? Um cheiro grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ainda bem. Até um outro dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto